Agora legalzinho aqui ó Ih carai que peço Legalzinho, adivinha? 17 minutos de legalzinho Ô legalzinho, tá exagerando demais uns minutos aí Tá uma preguiça editar isso aqui depois Você tá maluco? Deixa uns 10 minutos aí Bora lá, bora lá, play E olha lá Ixi Carai melhor, calma aí Ih carai, bolo do mar Eita peixe Eita peixe Carai o cara colocou meu rosto Tudo quanto é lugar Que isso? Mano isso é muito real Como é essa? Eita Oxe, inflou Agora explodiu de vez Oxe Mano Mano De onde esse cara pegou esses efeitos aí? Fazer ideia E daí que a Amazônia tá pegando fogo Oxe A Emily Vick sofreu um acidente Um acidente Quem é a Emily Vick pô? Quem que liga pra isso? E agora Ela tá meio machucadinha aqui? Deu machucadinha meu amor? Tá tudo bem, tá? Ela tá melhor Ela tinha batida Hã? E a gente vai ver se ela sofreu alguma coisa Se f*** a Emily Vick Nem sei quem é essa desgraça Eu no meu dia mais um morar Olha meu Deus mulher passou minha melancia e agora? A senhora vai ter que pagar outra passagem Não mulher eu vou ter que pagar outra passagem Vai ter que pagar outra passagem Pois toma mulher essa merda Toma Oxe até a melancia tá pagando passagem agora? Oxe A senhora pode tirar essa melancia por favor? Posso não Por que? É a melancia pagou né? Então ninguém vai sentar ao lado dela não Tá certo Porque ela pagou a passagem dela ela vai sentada também É isso aí hein Mulher não ouviu nunca que essa cadeira tava ocupada? Tá ocupada por que a gente não já tá sentada aí? Mulher estamos guardando esse canto aí pra minha amiga E ela é o que? Ela é aleijada? Ela tá grávida? Não mas ela tá cansada minha filha Porque ela passou um dia trabalhando Minha filha eu também tô cansada e aí querida? Tu viu que eu deixei a preguiça por eu tô apanhar Apanhar? Sim Apanhar de quem? Vê tá ficando dentro Mano qual que os caras fazem no vídeo desse ó Os caras alugam um ônibus E faz essas palhaçadas Esse cara tá ficando muito profissional Esse cara tá ficando muito profissional Quando tem o olho nos pés isso aí não é local que tu tá sentado Isso aí é da pessoa descer Agora pronto mulher Ela achou ruim Essa não achou ruim a quentura no boga Mas achou ruim o meu pé Bota o teu pé aí no boga dela que ela achou que foi o meu fim É a mini cat Hã? É a mini MDV Já começo falando da minha catzinha É a minha catzinha É a minha catzinha Já tô falando da minha preferida É a emilizinha É a emilizinha Bum 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 Zum bum Diu 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 Explica o vídeo Explica o vídeo O que é isso? Que merda é isso? O negócio do show está muito doido Oxi Tá pente é pior ver eu hoje não vou me estressar cinco minutos depois é que porra passa logo ela é e ela hielo do 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 tá falando errado quando sabe falar Porra, orange, porra, orange, caralho, orange, 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 aí é foda também, né? Puxa. Gato é foda, bicho. É o mini Bolsonaro e o mini Lula. Já começo falando do bolsonarinho, é o bolsonarinho, é o bolsonarinho. Já começo falando do meu preferido, é o Lulinho, é o Lulinho. Bum, 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 bum. Bih, te amo, tá? Tô indo pra ir de helicóptero pra te ver. Oxi. O cara tá cagando, que merda é essa, bicho? Oxi. Aí, Liniz, eu vou matar você. O cara manda áudio. Eu vou matar você. Você não tá entendendo. Ah, vai se ferrar, bicho. Aí é foda. Eu tava na recepção ali da sala do médico e eu abri sem querer o seu áudio alto. Eu nem percebi que o meu celular tava no volume alto. É burra, né? No volume alto. É burra animal. Que vergonha. Todo mundo olhando pra minha cara. E pior, minha mãe ainda não tinha entrado na consulta, então ela ouviu tudo. Ela não sabe onde enfiar a cara. Você é muito idiota, Liniz. Muito idiota. Nossa, Liniz. Desculpa, eu achei que você tava em casa. Por isso que eu mandei. Mas tá bom, desculpa. Esquenta a cabeça, não. Ai, meu Deus. Nossa, tá uma chuva aqui. Nossa. Cada trovão. Olha que legalzinho, porque assisti, né? No TikTok, viu? Eu fico imaginando ele assistindo e separando, tá ligado? Isso aqui eu vou salvar, que eu vou baixar depois. Depois eu vou fazer um compilado. Caralho, meu Deus. Professor, isso tá de 5, aluno nerd. Na verdade é 9. Cara do fundão. Do el... Do el... Do el... Melei todo o Malaquias do boy Calma aí Calma aí, calma aí Eita Duas Sabugado Eita peixe Eita peixe Eita peixe Caraca Caraca Me enchi de merda na escola Caguei, caguei Dois quilos de bosta no estojo do meu colega Tome bosta Meu nome é Marcão Pança de Balão E fui expulso por cagar demais Era uma segunda-feira Já fazia 5 dias que eu não cagava No intervalo A merenda era macarrão com salsicha Comi 4 pratos Salsicha Quando fui repetir pela quinta vez A merendeira lazarenta falou que não podia mais Fiquei puto Abaixei as calças e tome-lhe bosta Caguei na frente de todo mundo Não tu nem aí Ninguém pode me negar comida Quando o diretor chegou Eu botei a culpa em um colega meu Que tinha cara de bobo Mas não adiantou O diretor me levou para a sua sala No meio do caminho Comecei a peidar quente Era tão fedido Que ele desmaiou Saí correndo Peguei minha mochila E fui embora No dia seguinte Chegou uma carta em casa Dizendo que eu estava expulso Por inundar a escola de troço Minha mãe ficou brava E cagou na minha lancheira Desculpa diretor Luiz Me aceita de volta por favor Tô indo Baby Sonic Tá enchendo Éba Consegui Ah essa é Fábio Vou socar tudo E vai secando Vou encher mais água E vou levar pro Baby Sonic sereia Ele vai gostar Peguei mais água Baby Sonic sereia Vou socar de novo Ah não Tá secando Não consigo respirar Vou olhar o Baby Sonic Ahn Ai me fez isso com ele Toma essa cagada Oh não Não é ela Vai virar comida de tubarão Do nada Do nada Do nada Do nada o bicho Dá uma cagada Qual é? Cavu Tem a pedra de mim Ele tá vivendo agora Ah tô lembrando Você já me ajudou Nossa Quem soltou ela Está livre Agora vou pegar ele Obrigado O tubarão Não pode ser Nossa Um acelê Já sei O que ele tá fazendo Dinheiro Que legal Eu acho que vou ganhar mais dinheiro Acabei de ter outra ideia Vou ganhar mais Eba Por favor O que? Você não vai morrer Ei cara Eita Cala a boca Eita Eita Nossa Ai vem Pega minha mão Nossa Tá muito quente Ah Já sei E foi ideia Vou jogar esses dinheiro E vou salvar ela Ele tá me ajudando O água tá enchendo Obrigado Valeu O que será que eu vou comer hoje Ah ovo de cobra Eba 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 Ovo de galinha Eba 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 Hã Chase Oxe Ovo de cachorro Ah Ó Uma panela Vou cagar Que cagada boa O que ele jogou aqui É que a bosta Não vá Deus Não vá Deus É perigoso Você pode cair Se afaste Deixa eu pegar meus doces em paz Não venha Agora eu vou pegar os doces Cuidado Deus Olha o tubarão Melhor você vir pra cá Lá 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 Doce Socorro Me ajude Me ajude O tubarão vai vir pra cá Me ajude Me ajude Me ajude Peguei Peguei o doce também Obrigado Peguei tudo Não Ah O Nancro está cagando de novo Toma Sonic Ha 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 Vamos pegar Comida Dessa vez eu pego Que gostoso Agora eu pego Toma Vem comida Pô Esse bicho é mal cagão Vem aqui Tá cagando Que gostoso Não vou deixar o Sonic comi Agora eu vou enxergar o bicho Legal Agora eu quero ver como é que o Nancro vai sair Que ele está gordinho O Bob Esponja Olá Patrick Vou enxer aqui de água Tchau Ele já foi Vou furar o lado dele E a água vai vir pra mim Ha 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 Ele está vindo Cheguei O lado dele secou O que você fez com a minha água Patrick E assim Toma Não e agora Melhor de volta Que que os cara Quero que os cara Cosa disso Vou enxer aqui de água Pra depois tomar banho Nossa que sorte O chuveiro está cheio de água Olha isso Vou colocar mais um pouquinho de água Nossa Água está Quero apostar quanto que ele vai cagar Quer ver? Sumir Vou pegar mais Ha 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 Que água boa Agora vai enxer a água Nossa tem alguma coisa estranha Vou pegar mais Agora quero ver se não vai enxer Se não enxer vou ficar enraivado Nossa que raiva Toma esse É bicho Ele mijou Não 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 Tá parecido Toma bosta Olha aí Quero comida Me dá Toma Me dá Ela comeu Tome a pizza De novo Como essa cagada Jubaba Peixe Caralho Come carne Me dá Ai tô gorda Agora quero Tô gorda Vê quem vai subir primeiro Tia Rosinha Agora se se lascou Ha 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 Vou plantar Olha só porque na agulha não sobe A cenourinha Ah vou comer a cenoura do Bob Esponja Aum que gostoso Tá na hora de aguar Ha 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 Ela tá maior Aum que delícia Ta pequena grandona Ha 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 Vê o meu buchinho Aum Vou aguar a última vez E vou colher ela Ha 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 Aum deixa um pedacinho pra ele Vou colher minha cenourinha Hã Que feliz que é minha cenoura Ah que raiva Vou descobrir Agora vou descobrir Que feliz que é minha cenoura Ah o Patrick Toma essa cagada Ha 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 Puxa cagada Cagada com arco-íris É Cagada Cagada E agora Tô fedendo Vou tomar banho Ha 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 Lá 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 Legalzinho tá estranho Ha 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 Lá 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 Hã? Desligou Vou ligar de novo Hum parou Vou ligar Jú 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 Hã? De novo você desligou Hum que estranho Ah hum Essa merda parou de novo Pega 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 merda Toma Ah meu queixo Hum é o Patrick Ha 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 Ele vai ver só Ha 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 Toma essa cagada Ha 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 Nossa que fedor de merda Ha 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 Esse cara resolve tudo com cagada Ha 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 ela escolheu o amor e não de ele de repente george foi atingido por duas olha lá a puta começou com as merda a família pig foi para a piscina nadar mas todos estavam com dor de barriga porções de cocô resultado de uma travessura de suze pepa apareceu e devolveu as funções enquanto suze usando bumbum revidou pepa lançou mais porções de cocô e suze acabou sendo atingida george estava muito contente ele estava em uma plataforma se preparando para pular na água quando george pulou uma porção de cocô saltou junto pepa também se jogou e uma porção ainda maior logo depois mamãe pig também entrou na água uma porção enorme de cocô surgiu papai pig entrou na água também e para surpresa de todos várias porções de cocô começaram a aparecer neste episódio papai pig pulou da plataforma para a piscina mas george ficou com medo e não teve coragem de pular então pepa o empurrou logo depois pepa foi empurrada para a água por mamãe pig que parecia muito satisfeita uma porção de cocô atingiu o rosto de mamãe pig o que fez pepa e george caírem na risada então mamãe pig foi até papai pig e os dois começaram a brincar jogando água um no outro de repente mamãe pig soltou um pum colorido e logo depois fez cocô papai pepa pig ficou tão assustado que saiu correndo pepa e george decidiram fazer uma competição de natação mas george inesperadamente puxou uma vara de cocô assustada pepa nadou rapidamente para trás mas acabou esbarrando em uma porção maior na manhã que isso de natação mas george inesperadamente puxou uma vara de cocô assustada pepa nadou rapidamente para trás mas acabou é um não 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 quem quem tem mais doido o cara que fez o vídeo o Legalzinho o show que baixou e colocou no copilado dele? Ou eu que tô assistindo? Não sei, os três. Que desgrama, bicho. No velhinho Zatamara. Olha lá, quer ver a merda? Esses cortes eu gosto. A diferença entre ser solidário e ser tonto. Você já é tonto. Não, vai embora. Trouxe cavalo. Meu filho. Mijo. E entrou na minha boca. O meu filho. Coelho. Mãe, me escuta. Fala, eu tô aqui. Nossa, meu amor. Bom dia, casal. Paulo, o que que você está fazendo aqui? Eu que te pergunto. Você acha que eu tô tão gordo? Eu já tô à vontade. Eu te pergunto, eu tô fazendo aqui. Não, eu tô achando que você tá gordo. Você tá gordo. É legal, né? Minha privacidade. Porque os caras do bloco. Nada a ver, bicho. Sério, isso aqui? O cara do bloco. O bagulho do zap zap. Pô, não sabe editar, não? Colocar o somzinho do zap zap na edição. É legal, né? Olha. Minha. Qual é, mano? Eu não quero dar. Toma aí. O que que ela tava fazendo no mercado, mãe? O que que você faz no mercado? Fui comprar, né? Ela dá uma de boa. Olha aí. Ele segue. Ele segue a Anitta. Contendo lá, tá? Segue a Anitta. Nossa, como você tá bonita, hein? Não é pra o seu bote. Nossa. Você? Não. Ai, meu Deus. Mas isso é tudo que a minha... Tudo que é cocô, ele coloca no confinado. Meu Deus do céu, não. Espera. Quem você tá esperando? Opa. Vou pegar mais de carne aqui, hein? Com vontade. Rapaz, que carne dura. Opa. O cara come carne e fala que tá dura, hein? Porra. Ai, meu Deus do céu. Que que o homem sobe? Sai que perde-me, demora. Ai, ai. Falou. Eu vou lá ver, vou tirar o sal dela. Falou, volta aqui. Moça, você não consegue ajudar a gente? Não. Não. Que delícia. É que eu tô grávida. Como assim? Por quê? Tá muito apertado aqui. Mas é apertadinho que é bom. E aí, coé? Quanto que vai ser essa viagem? Ficou baratinho. Não ficou muito caro, não, gente. Olha, ficou em torno de uns 20 mil. Baratinho. É baratinho, porra. Eu às seis da manhã, quando o demônio aperta... Coé, mano. Você deve ser muito sério. As coisas que eu rio. Quer ver a merda? Quer dinheiro? Não. Pode pegar. Não. Quer dinheiro? Eita, peixe. Eita. O que que é tamoca? O que que é isso? Tá moca? Não é mais nascendo alguém do isso, hein? Que é... Linguagem de fora do planeta. Alguém entender o que esse moleque falou, velho? Quer dinheiro? O que que é isso? Conheço mais a física... Ah... Prótese... Tio Etreto mandou um real. 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 Obrigado.